Eita, poxa, o Bunny Explodei! Oi, meus queridos, como é que vocês estão? Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Estão bem? Fala comigo, deixa os comentários como é que vocês estão. Bom, galera, a gente tá aqui com música contra o Bunny, galera. O contra o Bunny, vamos bater esse Bunny com música, pessoal. Então, meus cachorrinhos, já deixa o like, o inscrito e o compartilhamento. Compartilha com todos os seus amigos, entendeu? Se não compartilhar, é porque você não gosta de bem. Então, vamos lá com o primeiro wedding, que é o balalá. Aica, o quê? Não vou bater nesse Bunny. O que vai? Eita, poxa, meu Deus do céu, o que que tá acontecendo? Não vai acontecer mais nada? Eu não tô entendendo o que que tá acontecendo. Eu não tô entendendo. Então alguém me explica, papai, explica, estou ganhando mais nada, então a gente vai para o segundo item, para a guitarra elétrica, porque para usar ela precisa de gastar dinheiras, eu não tenho nenhum dinheiros, então vou para o trampete, vamos ver o que tem no trampete, eita poxa, Estou segurando o Bunny, Bunny, você não vai sair, agora ele ficou quietinho, né pessoal, agora ele ficou quietinho, né, ontem ele estava falando o montão, agora ele está quietinho, cadê o som que eu não estou ouvindo ele gritar, cadê que ele não está falando nada, cadê, 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 Vem aqui, meu amigado, vamos ver, agora eu vou to ver, pessoal, boa galera, a gente vai testar o Mega Forer, a gente já testou o Baralaica, o trampete, e agora a gente vai para o Mega, o hiper forer, então vamos testar esse item, galera, vamos ver se ele é bom, ou se ele é ruim, Você já sabia como era ser, até você não sabia, digita aí nos comentários para mim, tá bom, e se você compartilhar com seus amigos, eu vou te dar um coração, vamos ver, ai, eu cliquei no item errado, é no Mega Forer, vamos testar esse Mega Forer, Como que faz? Ah, não tem como eu usar o Mega Forer, o Bob Marley vai aparecer de novo, então eu vou bater ele até aparecer o Bob Marley, o Bob Marley não apareceu, ah, não tem como, ah, Eu pensei que ia dar para pisar o Mega Forer, só que não deu, ah, isso tá triste, Não tem problema, porque agora a gente vai testar o violento, pessoal. A gente vai testar o violento, então tá, então tá, então tá, então vamos compartilhar. Vamos lá, testar o violento, violento, vamos clicar nesse violento, violento. Eita poxa, meu Deus do céu, olha que da hora, galera, que bacana, sensacional. Eita poxa, eita poxa, o Bunny morreu, o Bunny morreu, eu ganhei um presente, então vamos ver esse presente. A gente vai ver esse presente, a gente vai ver esse presente, a gente vai ver esse presente. Você sabe o que tem nesse presente? Eu não sei, você sabe, eu não sei. Então vou testar agora, eu já falo. Eu ganhei 200 reais, muito obrigada, muito obrigada. A gente tinha parado onde? A gente tinha parado no violeta, eu acho. Na verdade, eu não acho, era o que a gente tinha parado. Então agora a gente vai testar o teclado, galera, o tecladinho. Vamos ver o que vai acontecer nesse tecladinho, você sabe o que vai acontecer? Você sabe? Eu não sei, então vamos ver agora. Agora, agora, agora mesmo. Clica nesse, eita. O que é o que é? Eu ia gritar agora. O que é? Então quer outro modo, não tem ideia. Gostei, eu acho isso foi melhor Por enquanto, hein Agora ele vai testar o KickPod Vamos testar o KickPod Que é o microfone zé Cadê o E? Tem KickPod, vamos ver o que vai fazer Esse KickPod, galera Vamos ver Eita, poxa Deixa eu aumentar o som Ele tá voando, ele tá aumentando Meu Deus do céu Eu gostei dessa música Eita, poxa Vamos ver o que vai ser do céu Bom, galera Estou vendo Espero que vocês tenham gostado Se você gostou, deixa aquele like Principalmente compartilha com seus amiguinhos Se você gosta de me Se você não gosta de me Você não compartilha o me Entendeu? E é isso galera, espero que você tenha gostado E até a próxima